É inegável que um dos fatores mais atraentes de RimWorld é a total liberdade que o game oferece. Porém, chega um momento, como em qualquer jogo, que pequenos erros ou falta de recursos acabam chateando ou atrapalhando uma jogatina mais séria. Sendo assim, como você pode ter percebido pelo nosso título, no vídeo de hoje, iremos falar sobre os 15 mods de qualidade de vida que você pode baixar para ter uma experiência mais agradável neste game. Caso você não conheça esse jogo, confira o nosso vídeo sobre se vale a pena ou não jogar RimWorld clicando no card acima que aparece no canto superior direito. Lembrando que todos esses mods podem ser encontrados na oficina da Steam de forma gratuita, então basta escolher o que mais condiz com o seu estilo de jogo e baixar. Como já é tradição, trouxemos um especialista para falar sobre o assunto, neste caso, nosso grande amigo Pato. E é importante frisar que caso goste de lives de RimWorld e games de gestão nesta mesma pegada, recomendamos demais que sigam as redes sociais do Pato, que estarão fixadas no primeiro comentário do vídeo. Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Hoje temos para vocês uma seleção de mods que vão deixar seu gerenciamento muito mais intuitivo e preciso em RimWorld. Os mods aqui apresentados não adicionam conteúdos, tais como armamentos ou pesquisas diferentes. Mas oferecem um modo mais eficiente e prático para observar os status e seus colonos. Sendo assim, você pode adicioná-los ao seu jogo e ainda ter uma experiência vanilla. Um pequeno ponto negativo é que alguns mods aqui citados não possuem tradução para o português, mas a interface oferece ícones extremamente intuitivos, fazendo com que uma versão traduzida não seja assim tão necessária. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PS de Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! O primeiro mod de nossa lista é bastante simples, mas vai fazer muita diferença em sua jogatina. O Alloutool adiciona comandos mais específicos na aba de ordens, que ajudam o jogador a dizer o que realmente ele quer que o colono faça. Podemos dar ordens para transportar itens com urgência e até mesmo mandar os colonos colherem todos os frutos no mapa com apenas um clique. O tempo e número de cliques que esse mod faz o jogador economizar é impressionante. E, sinceramente, um recurso como esse já deveria fazer parte do jogo base. Ring HUD é o tipo de mod que facilita tanto a sua vida, que quando desinstalamos chega a ficar difícil se acostumar novamente a jogar sem o mesmo. Este mod unifica todas as informações úteis e essenciais em um único lugar. Ou seja, em um painel é possível ver a vida, o humor, o descanso, a fome e a recriação, além de todas as habilidades do seu personagem e suas respectivas aptidões. Com certeza, é um dos mods mais importantes dessa lista. Então não perca tempo e vá ao workshop para baixá-lo agora mesmo. Que atire a primeira pedra quem nunca fez o seu colono ter um ataque cardíaco por excesso de calor ou apresentar uma queimadura por excesso de frio nas suas primeiras jogatinas. Este mod é tão simples, mas ao mesmo tempo tão eficaz, que ficamos nos perguntando por que de algo desse tipo ainda não estar presente no game. Com o Heat Map, ou mapa de calor na tradução literal, o jogador conseguirá observar mais nitidamente, através de cores, as temperaturas dentro da sua base. Apesar de simples, é um mod que vai ajudar muitos mais inexperientes a evitar desastres e os jogadores mais experientes a elaborar planos mais engenhosos. Quem nunca ficou irritado por perceber que apenas em cima da hora que seu colono está prestes a sofrer um colapso? Color Coded Mood Bar, ou barra de humor colorida, adiciona um degradê de cores, do verde ou vermelho, para representar o humor dos colonos. Agora não tem mais desculpas para deixar os colonos comendo sem mesa. Seu bicho! Pensamos um pouco se iríamos colocar o Damage Indicators ou Indicadores de Dano nesta lista, mas acreditamos que o mesmo adicione um pouco mais de controle nas horas da batalha e até uma pitada de RPG extra. Como você já pode ter percebido, este mod apenas adiciona visualmente a quantidade de dano causado ou recebido nas batalhas. Aconciliamos que use este mod em conjunto com mais alguns desta lista para aumentar ainda mais a imersão no game. Você já passou por um ataque que deixou um ou dois colonos inconscientes e depois de muito tempo percebeu que esses colonos estão desarmados? E pior, muito provavelmente a arma deles ficou deteriorando em um local aberto? Então temos a solução para você. O mod Where Is My Weapon faz com que um colono reequipe sua arma assim que ele recupera a função de mover. Parece ser algo simples, mas acredite, você não vai querer perder aquela arma de qualidade lendária pelo simples fato de ela ter ficado embaixo de chuva e sol depois da batalha. Já ficou se perguntando por que não podemos dar um zoom maior dentro do jogo, já que o mesmo possui gráficos tão modestos? Se você, assim como eu, já teve essa vontade, apresentamos o mod Camera+. Apesar de desempenhar uma única função, este mod lhe dará uma nova perspectiva sobre o game através de uma nova visão. Eu posso até dizer que este recurso nos deixa mais próximos dos nossos colonos, literalmente. As informações sobre saúde de Ringworld não são muito intuitivas, especialmente para os novos jogadores. O mod Compact Hidives altera toda a interface de saúde do seu colono, sendo possível saber quantos sangramentos temos de tratar, qual a situação e HP de cada membro, e até mesmo a relação de infecção e imunidade de maneira muito mais clara. É um mod que conheci recentemente, mas já faz parte da minha lista de mods necessários de Ringworld. Não existe nada mais desagradável do que ter uma base com móveis de péssima qualidade, não é mesmo? O problema é verificar a qualidade de cada construção e manualmente destruir e reconstruir as que estão abaixo do padrão esperado. A solução para isso é o mod Quality Builder. Antes de você ordenar a construção de algum móvel, a qualidade mínima esperada já é escolhida. E caso o objeto saia com qualidade inferior à desejada, o item será automaticamente destruído e reconstruído, até que esteja dentro do nível desejado. Qualidade é muito importante em camas, por exemplo, pois estão diretamente ligadas ao tempo de desconto necessário, conforto gerado e chance de sucesso em cirurgias. Seus colonos merecem ter o conforto e padrão de vidas levados. Enquanto jogamos Ringworld, devemos avançar tecnologicamente para atingir o endgame. Mas como a interface de pesquisa sempre nos pareceu meio crua, procuramos e encontramos o mod Research Paul para resolver este problema. Com ele, temos uma mudança no layout da interface de pesquisa, com agrupamento de pesquisa de mods e também conseguimos criar e gerenciar filas de pesquisa. Se você é daqueles jogadores que gostam de planejar cada detalhe de sua base, já deve ter percebido que a ferramenta de planejamento padrão do jogo deixa um pouco a desejar. Mas o mod More Planning tem a solução. Este recurso expande as possibilidades de planejamento, nos deixando escolher a opacidade e cor, além de adicionar funções de copiar, colar e recortar. Intuitivo e útil, este mod não poderia ficar fora de nossa lista. Conversando com o Pato, concluímos que este mod definitivamente já deveria estar incluso no game. O Show Draft Weapons, ou Mostrar Armas em Punhos, adiciona um ícone de arma equipada, assim facilitando a microgestão de combate, além de um controle maior de forma geral. Até o momento, já apresentamos muitos mods de qualidade de vida, que irão aumentar exponencialmente a gestão micro e macro da sua colônia. Mas com o Mod Manager, é um pouco diferente. Este mod pode se resumir em um recurso que gerencia mods. Ou seja, o mesmo cria uma lista de fácil controle dos mods que você usa na sua campanha. Capaz de criar listas de preferências e determinar a ordem que os mesmos se apresentam ao jogador. É a gestão dentro da gestão e o mod dentro do mod. Não há nada mais frustrante que ver seu médico usar o melhor kit de medicina para um simples corte no dedo. E quando as lesões mais graves chegam, você se deparar apenas com ervas naturais para tratamento. O mod Pharmacist adiciona uma nova aba onde é possível determinar quais kits médicos você usará para cada tipo de situação, dividindo em operação e três tipos de feridas, sendo elas menores, potencialmente fatais e com risco de vida. Consideramos esse mod como um dos mais importantes dessa lista, pois desperdiçar recursos raros no começo do jogo pode fazer muita falta no futuro e, consequentemente, custar a vida de seus colonos. Jogadores mais atentos ou experientes já perceberam que cada trabalho na aba de prioridade é um agrupamento de várias ações que não é possível alterar o nível de prioridade dentro desses agrupamentos. Mas o mod Complex Jobs quebra esses agrupamentos, dando um controle mais preciso das prioridades de cada colono. Por exemplo, se você tem dois colonos que estão atribuídos como médico, mas apenas um deles deveria fazer cirurgia, obviamente pela chance maior de sucesso, o mod quebra o trabalho médico em três níveis, tratamento, alimentação de pacientes e cirurgias. Gostamos de deixar o melhor para o final, e nesse caso não é diferente. Com este mod, a aba de trabalhos passa a ter mais de 40 prioridades, sendo mais um recurso que já deveria vir com o jogo base. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e lembre-se de acessar as redes sociais do papo que estão fixadas no primeiro comentário. Não esqueçam também de comentar conosco sobre qual mod você mais usa na sua jogatina diária. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!